Olá pessoas, eu sou o Bruno de Palma e no programa de hoje vamos ter um bolo de polêmica porque nós vamos falar aí do infame Borba Gato. Vem comigo! Fala galera, mais um vídeo no Caverna Medieval e cara, eu moro em São Paulo, pra quem aí não sabia. Então quando eu penso em Brasil Colônia, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a estátua do Borba Gato que eu já passei ali na frente um milhão de vezes. Esse assunto aí é muito interessante, já que além da gente falar dos bandeirantes do Brasil Colônia a gente vai falar de toda essa polêmica aí que envolve o Borba Gato e a sua estátua que já foi pichada, queimada e tudo mais, a galera quer que exploda a estátua do Borba Gato. Então eu vou começar aí contando a história dele, aí vamos ver quem era o Borba Gato pra gente entender melhor tudo isso e no final, no final eu falo aí da polêmica e o que eu acho sobre a estátua do Borba Gato. Mas antes disso, você já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo com a galera porque o YouTube não entrega o vídeo, você vai me ajudar aí, muito obrigado a entregar os vídeos compartilhando com seus amigos. Mostra aí pra galera, fala, mano, conhece lá o Caverna Medieval, aquele doido maluco lá que fica falando um monte de merda ainda na Edmédi. Então, cara, assiste lá, mostra pros amigos, é mó divertido. Eu falo bosta, eu falo polêmica, eu sei lá o que eu faço aqui, não sei. O que eu tô fazendo aqui, não sei, sei lá. Mas compartilha aí pra ajudar o Caverna Medieval a crescer, se inscreve se não é inscrito e confere a loja do Caverna Medieval. Tem camisetas maravilhosas como essa aqui, ó, da Joana Dark. Deve ter cagado todo o som. E aí você ajuda o Caverna Medieval. Mas vamos lá falar do Borba Gato pra gente entrar neste assunto polêmico. Porque Manuel de Borba Gato nasceu em 1649 na Vila de São Paulo, né? Depois virou cidade de São Paulo. Descendente de portugueses das Ilhas dos Açores, mais especificamente aí da Ilha Terceira. Ele foi a primeira geração no Brasil, de brasileiro, né, vindo de portugueses. E seus pais se mudaram pra cá, provavelmente na década de 1630, indo morar onde é hoje o bairro de Santo Amaro. Por isso que a estátua fica lá. O primeiro passo pra fama aí do Borba Gato foi o seu casamento com Maria Leite, filha do famoso bandeirante Fernão Dias Paes Leme. O cara aí dá nome pra tudo, Paes Leme, Fernão Dias, que também era descendente de portugueses lá das Ilhas dos Açores. Mas o Paes Leme era descendente de uma família nobre que já estava no Brasil aí há um tempão. E no começo da carreira ele participou da bandeira de 1638, conduzida aí pelo famoso Antônio Raposo Tavares. As bandeiras, ou o sertanismo, ou seja lá como é que você quer falar hoje em dia, foram uma série de expedições que começaram aí no século XVI, principalmente saindo de São Paulo, pra expandir o território do Brasil, além ali das capitanias hereditárias e do tratado de Tordesilhas. Mas o objetivo real mesmo aí das bandeiras era buscar riquezas no interior, como ouro, prata e pedras, além aí de escravizar os indígenas pra trabalhar nas fazendas portuguesas. Um pequeno comentário aqui, vamos já falar um pouquinho. Os bandeirantes, sim, foram responsáveis por escravizar vários indígenas e perseguir aí os escravos negros que estavam fugindo das fazendas. Mas os escravos indígenas eram minoria no Brasil. Isso porque os indígenas eram bravos pra caramba, e eles não se entregavam fácil não aí uma vida de escravidão. Os caras brigavam mesmo. E esse aí foi um dos motivos de tantos africanos terem sido trazidos pra cá. Veja esse meu vídeo sobre o reino do Congo. Outro comentário aí, já ligando com a polêmica lá da estátua do Borba Gato, é que os descendentes de portugueses não faziam ideia pra onde eles iam, né? A galera das bandeiras não sabia ideia pra onde eles estavam indo, ou como chegar nas riquezas. Então os indígenas se tornaram sua principal fonte de informação geográfica. Mano, os índios eram os GPSs da época, ajudando aí nas bandeiras. Mas eles faziam isso por vontade própria ou não. Muitas vezes não. As bandeiras foram responsáveis aí por várias novas rotas pro interior, ou estradas. Por isso que várias estradas hoje têm nome de bandeirantes. Porque foram eles que abriram essas... dessas estradas. Voltando aí ao Borba Gato. Tá tudo funcionando aqui. E com um sogro desse, ele foi aí participar então das bandeiras. E entre os anos de 1674 e 1681, ele saiu em expedição na bandeira das Esmeraldas. Liderada pelo Fernão Dias, que como o nome já diz, estava em busca das preciosas esmeraldas. Mas no caminho, eles escravizaram aí vários indígenas pra trabalhar na expedição, dar informações e vendê-los depois no litoral. Essa expedição aí durou sete anos e tinha como objetivo achar a Eldorado Brasileira, lugar aí que jorrava ouro e pedras preciosas, que era chamado na época de Serra do Sabarabuçu. Uma montanha mítica, feita totalmente de ouro e prata. E hoje a galera aí acha que é a Serra da Piedade, que a galera falava. No município de Caeté, em Minas Gerais. A expedição deu certo no final. Eles acharam aí as esmeraldas, além de algumas minas de ouro. Mas no caminho de volta, Fernão Dias morreu. Aliás, muitos bandeirantes dessa expedição não voltaram pra São Paulo, ficando por lá e se tornaram os primeiros povoadores de Minas Gerais e depois do Vale de São Francisco. E depois ainda eles foram pro Mato Grosso e todo o resto. Nesse caminho de volta, eles encontraram o fidalgo Dom Rodrigo de Castelo Branco, um castelhano, a serviço de Portugal desde 1674. O filho de Fernão Dias, que assumiu aí a expedição depois que o pai morreu, entregou todas as riquezas pro Castelo Branco, além da posse das jazidas que ele encontrou. Isso deixou aí o Borba Gato, puto, sete anos se enfiando no meio do mato, se f***, pra encontrar essas pedras. Aí eu volto e eu tenho que entregar tudo pro nobre filha. Tá, aí se f***, é, mano. Castelo Branco, então, tomou posse de todas as minas de ouro de Paraopeba, que eles encontraram, e da jazida de esmeralda. E não satisfeito ainda, não satisfeito ainda, ordenou que o Borba Gato trouxesse em mantimentos e munições pra ele. Ah, o Borbinha ficou puto, o Borbinha ficou com sangue nos olhos, armou uma emboscada, e no dia 28 de agosto de 1682, Borba Gato assassinou Castelo Branco com três tiros de mosquete. Fica me enchendo o saco, tome. Após esse crime, o Borba Gato teve que cair fora, e ficou 16 anos refugiado na Serra da Mantiqueira, onde hoje aí é o município de Patinga, lá em Minas Gerais. Lá, ele achou ainda mais minas de ouro, o que ajudou ele depois no perdão que ele recebeu em 15 de outubro de 1698, recebendo, além do perdão pelo crime, a patente de Tenente-General do Mato, agora podendo aí realizar as suas próprias expedições pra achar as minas de ouro, ainda mais minas de ouro. Só que a notícia das minas não ficou só entre os nobres e os bandeirantes da região, não. Logo, todo mundo queria ir pras Minas Gerais, controlar as minas e ficar rico com ouro, todo mundo, até de fora do Brasil. Isso causou a Guerra dos Emboabas, que aconteceu aí entre 1707 e 1709, o qual o Borba Gato participou. De um lado ficou o Borba Gato, junto com os mineradores originais, que eram de origem paulista, e do outro os Emboabas, a galera aí de outras regiões, as outras capitanias, ou ainda de fora do Brasil, de Portugal, enfim. Esses Emboabas eram apoiados pela coroa, que, mano, queria controlar a parada, né? Não os paulistas, mas a coroa queria controlar. O Borba Gato no fim perdeu essa treta, tudo foi meio obscuro nesse final aí, mas os paulistas se ferraram e perderam o controle das minas. A coroa portuguesa assumiu a posse dessas minas de ouro. Assim, surgiu a Capitania das Minas de Ouro, que depois virou Minas Gerais. Além da coroa começar a taxar a exploração do ouro, o famoso quinto. Todo minerador tinha que dar um quinto do ouro que achasse a coroa portuguesa. O quinto dos infernos, é daí que veio essa expressão. Mesmo derrotado, o Borba Gato aí mandou uma carta pro rei, e conseguiu o cargo de Superintendente-Geral das Minas. Também recebeu a posse aí de terras gigantescas pra poder explorar o ouro. Criou duas grandes fazendas, além de, em 1711, fundar a Vila de Sabará, onde ocupou o cargo de Tenente-Geral e Juízo Ordinário da Vila. O Bandeirante morreu em 1734, com 85 anos de idade. Gente, muitas fontes aí, se você procurar, afirmam que ele morreu em 1718. Mas eu achei aí um depoimento de Bento Fernandes Furtado, de Mendonça, publicado nos relatos sertanistas, na página 58, que diz... Deixa passar o caminhão do demônio, a gente continua. O Tenente-General Manuel de Borba Gato se retirou para um sítio que tinha fundado em Paropeba, onde viveu muitos anos, já muito diminuto de bens. E neste lugar, faleceu de idade de 90 anos pra cima, no ano 34, com mostras de predestinado. Neste fim, teve aquele famoso sertanista, e não menos capaz para as coches, pelo bom engenho e capacidade de que era adotado. Bom, depois aí que ele morreu, muito tempo depois, ultimamente, em 1962, a galera inaugurou aí uma estátua pra homenagear Borba Gato, em Santo Amaro, região que a sua família viveu, a falar aí que ele era um herói. E recentemente, a estátua foi alvo de várias revoltas, com as pessoas querendo que a estátua fosse removida, por lembrar aí de um símbolo da colonização e da escravidão no Brasil. Com Borba Gato tendo capturado e exterminado vários indígenas e africanos em suas explorações. Cara, o que eu tenho a dizer sobre isso é, ninguém é bonzinho na história, ninguém. Algo que eu sempre falo aqui no canal. A história não é feita de mocinhos e bandidos. A história é feita por pessoas que agem de acordo com o período que vivem. Cara, pessoas são pessoas. Igual na Idade Média, por que a galera era tão violenta, sem poupachão, como era? Porque a época causava isso nas pessoas. Mas, cara, é a história. Ainda bem que a humanidade evoluiu, na maioria das vezes, né? E hoje a gente pode disfrutar de uma vida melhor, de uma sociedade mais justa e igualitária, e de tempos menos violentos. Mas, como eu disse, a história é a história. A gente não pode apagar o que aconteceu. Aconteceu, cara. O que podemos fazer é olhar pra trás, aprender com os nossos antepassados, não repetir os erros deles, e pegar o que foi bom e melhorar. Sobre a estátua, então, tira ou não tira, sinceramente, eu não sei. Ela tá lá, pra lembrar do nosso passado. Você pode interpretar isso aí como um símbolo do mal, ou pode interpretar como um símbolo do que não devemos a voltar a fazer. Um lembrete sobre o nosso passado sombrio. Mas me diz aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo, pra eu saber a sua opinião. Curte, comenta e compartilha os vídeos do Caverna. Nos vemos amanhã, no próximo vídeo. Falou! 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 Falou!